Eu estou triste, estou aqui para ouvir uma palavra de amor, mas eu prefiro mudar de vida, o Senhor é meu caminho, meu único caminho, me perdoa todas as minhas angústias, todas as minhas maledicências, o que eu sei, quem pode me julgar, quem pode me julgar, é só o Senhor, eu te amo, Senhor, me cura, essa noite, amém. Eu queria pegar mais, mas eu quero deixar uma palavra para você, a mudança está dentro de mim, me esperando chamar por ela, eu não mudo o que eu falo, eu falo o que eu mudo, eu preciso ter uma atitude de mudança de mim para as pessoas. Então, nessa noite, noite de Natal, ainda estamos no Natal, vamos nos transformar num dia novo, lembrando que o Senhor mandou anjos anunciarem o Messias e as vozes novas aos pastores, aos humildes, àqueles que não esperavam nada daquela madrugada. Eu fico pensando, eu fico pensando, como que viveram esses pastores depois disso, eles contando, porque eles foram para a cidade, eu fico pensando, o fulano, você viu, eu tive o poder de ver, eu vi uma luz lá no céu, naquela escuridão, e os anjos começaram a cantar, com a mão do Senhor, dizendo, ouçando as doturas, o Messias nasceu, o Messias é vivo, o Messias está dentro de nós, o Messias está dentro de nós. Fica de pé em nome de Jesus Pois creio que o Messias está vivo Diga amém Você recebeu a palavra de Deus O Senhor mandou o Jacob a primeira coisa Ele mandou fazer o que? Levanta-te Diga levanta-te Sobe a Betel Casa de Deus Diga assim eu preciso Me levantar e vir para a casa de Deus Ficar na casa de Deus Levantar o altar Tirar fora Tudo aquilo que quer roubar o lugar de Deus Na minha vida Eu acho que o povo não está entendendo Repita comigo a mensagem que foi pregada Eu preciso fixar no meu coração Deus nessa noite Falou pela boca do profeta Que eu preciso me levantar O Duque do Senhor fala assim Entenda uma coisa Todas as vezes Que Deus queria falar com alguém na Bíblia Ele não falava com as pessoas deitada Ou prostrada Então levanta-te Sobe a Betel Que é a casa de Deus Que é a casa de Deus Levanta o altar Diga assim Levanta o altar O altar da minha vida Diga assim O altar da sua vida O que que nós aprendemos? Que o altar é um lugar de relacionamento com? Lugar de sacrifício Fala assim Por que você não tem sacrificado? Fala pro seu irmão É uma pergunta dura Fala assim Por que você não tem sacrificado por Deus? Diga assim Vale a pena sacrificar por Deus Amém? Diga pro seu irmão mais profundo Fala assim Olha Eu tô pra ver Alguém Que dedica A sua vida a Deus Deus deixar ele Sozinho No fracasso Porque isso é escrito Tá fraco irmão Ah Levanta sua voz Isso tá escrito Na palavra de Deus Que Deus Falou Eu honro Os que me honram Os que me desonram Serão desvelhecidos Então qual foi a primeira ordem de Deus? Levanta-te Sobe a Vai pra casa de Deus Fica ali Fixa Diga assim Cuduca Seu irmão fala assim Você tem que ter raiz Amém? Eu aprendi muito com essa palavra Gostou? Levanta o altar Lugar de relacionamento Como é que tá o seu relacionamento com Deus? Meu Deus do céu Como é que tá o seu relacionamento com Deus? Diga assim Se o meu relacionamento For fraco com Deus Eu serei fraco em tudo Isso é uma massa irmão Essa palavra foi do coração de Deus Às vezes nós queremos estar bem com Deus Mas nosso relacionamento não está bem com Deus Diga assim Betel É o lugar De levantar Pra altar 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 E relacionar com Deus Nós temos que nos sacrificar por amor ao Senhor Qual foi a outra parte que nós aprendemos? Que temos que lançar fora Os teus estranhos Tudo aquilo que toma o lugar de Deus Filho de casa Um carro Um carro bem material Tem gente que honra mais o orno padrão Do que Deus O emprego que vira Deus Já disse aqui uma vez Que iria orar pra Deus tirar emprego de pessoas Porque é melhor você estar desempregado salvo Do que ter empregado perdido Porque enquanto tá desempregado Tá ali Deus Me dá, me dá, me dá, me dá Aí Uma porta se abre Porque eu não posso falar que foi Deus Porque a bênção de Deus Ela enriquece Não Traz consigo desgosto Ou negligência Aí a bênção deixa de Vim pra igreja Aí perto do emprego Vim pra igreja Mas é que eu não é Né assim mesmo? Então queridos É tiquinho de mudança E o que mais me chamou a atenção aqui também Pastor Romanos Os maus hábitos Diga assim Os maus hábitos Tem que ser enterrado Nosso mau hábito Irmão Não deixa a gente mudar de vida Nosso mau hábito De dormir muito Nosso mau hábito De falar e não cumprir Nosso mau hábito De falar que vem pro culto Mas não vem Nosso mau hábito De dizer que vai ser desinista E não é desinista Nosso mau hábito De começar uma coisa e não termina O mau hábito da preguiça Da fofoca O mau hábito do ódio Da inveja O mau hábito De não pagar as contas O mau hábito De impedir os outros Se quiser ler em casa Lê em casa Repita comigo Está escrito Na palavra de Deus Que os maus hábito Corrompe Os bons costumam É os nossos maus hábito Para você Para você Para você Eu quero orar Que os maus hábito A palavra de Deus Para mim Que é o mau hábito Amém Que é o mau hábito 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 Eu coloco Nas tuas mãos E receba-se Pelos braços Nesta noite Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Daqui a pouco Junto com a Tua Adana Você já é de Jesus Vem com a Tua Adana Amém Glória a Deus Tem mais alguém Que quer renovar a sua aliança Com Jesus hoje? Hoje Jesus está te dando A oportunidade Com você Glória a Deus Glória a Deus Boa Aleluia Boa Feche os meus olhos Eu quero pedir Alguém Pastora Presbítero Pegue o óleo E vamos fugir As três coisas Então Gil Glória a Deus Tente para as mãos Com o irmão Marcelo Deus no nome de Jesus Nós abençoamos A vida de Marcelo O Senhor Vim perdoar Os seus pecados Libertá-los Senhor Senhor O Teu Filho Hoje ouviu a Tua Palavra E se vendeu aos Teus pés Ele está renovando A sua aliança contigo O Senhor possa libertar Aquilo que Ele não pode fazer Que o Senhor Venha estar fazendo Na vida dEle Meu Deus No nome de Jesus Nós recebemos O empate Do corpo de Cristo Quantos podem dizer Amém? Amém Feche os Teus Alô Aleluia Começa a agradecer A Deus pela Palavra Fala com Deus Deus A Palavra falou Meu coração nessa noite A Tua Palavra é poderosa Assim como o Senhor Mudou a história de Jacó Muda a nossa história também Senhor Muda a nossa história Deus Muda a história Do Teu Filho Da Tua Filha Senhor Que nós possamos Que nós possamos Nessa noite Ter verdadeiro encontro Contigo Que o Senhor Possa nesse momento Pai capacitar esta pessoa Que ela possa se levantar E ter um encontro contigo Ó Deus Aqui na Tua casa Senhor Que a Tua vida Seja mudada O Seu casamento O Seu lar A Sua família Senhor Essa angústia Desespera na alma Esse vazio existencial Que vinha a ser jogado Por terra E que haja Pai Uma mudança Uma transformação Porque a única pessoa Que fez esse poder É o Senhor E por bem O Teu Espírito O Senhor Convente-se A cada um Do pecado Da justiça E do juízo Senhor No nome de Jesus Nós cremos Neste exato momento Que o Teu Espírito Santo Está trazendo agora Pai A memória desta pessoa Os hábitos Que impede Senhor Dela a chegar Mais ao Senhor Arranque Senhor Da mente Do coração Aquilo que nos atrapalha Aquilo que nos impede Senhor No nome de Jesus Ah Senhor Às vezes Nós estamos Tão apegados Com os metros Rápidos Senhor E isso nos impede De te agradar Ó Deus Obrigado Porque a Tua misericórdia Foi liberada E o Senhor Abriu os nossos olhos Dizendo que nós Temos que abrir mão Dos nossos velhos Rápidos Senhor No nome de Jesus Guia a nossa mente O nosso coração Os nossos desejos As nossas vontades E faça com que Senhor Que a nossa vontade Não seja a nossa vontade Mas que a Tua vontade Guie os nossos desejos Senhor No nome de Jesus O Senhor Vem quebrar cadeias Correntes Amarras Tudo aquilo que está Aprisionando Esse casamento Essa família Este filho Que seja quebrado Agora pelo poder Que é no nome de Jesus E que a Tua mão Esteja fazendo a obra Agora para aqui Oh Espírito Santo Diga comigo Senhor O meu ano De 2017 Começa hoje Eu não vou esperar Os dias chegarem Para mudar de vida Hoje Senhor Eu me aperto A Tua palavra Que foi ministrada Na minha vida Nunca mais Diga nunca mais Tá fraco Nunca mais Nunca mais Nunca mais Amém